DJ obceano, virou cafetor, nunca sabia de outra vida, a culpa do GTA Petixe de uma donzela é de ver um vagabundo na contenção Sabe que o coração da madame no caminho pede o rumo da situação E ela tá que pede a linha pros malocas, se chamar a responsa ela vai na hora E aí novinha, decidiria agora, se nos acompanha ou vai com nós, vem embora Desce e joga a bunda, devagar na peça, é pro vagabundo que a ninfeta se interessa Então desce e joga a bunda, devagar na peça, é pro vagabundo que a ninfeta se interessa Então desce e joga a bunda Vem com a xereca roçando nos criminosos, vem preparada porque o ritmo é louco Mas é bandido, é, mas é nervoso, mas machuca a xereca sem essa de bater fofo Eu vou dar minha xereca, eu vou dar minha xereca Senta na pica, vai fácil no teste Senta na pica, vai fácil no teste Senta na pica, vai fácil no teste Vai fácil no teste Vai fácil no teste Que tixe de uma donzela é de ver um vagabundo na contenção Sabe que o coração da madame no caminho pede o rumo da situação E ela tá que pede a linha pros malocas, se chama na responsa ela vai na hora E aí novinha decide agora, se nos acompanha ou vai com nós embora Desce e joga a bunda, devagar na peça É pro vagabundo que a ninfeta se interessa Então desce e joga a bunda, devagar na peça É pro vagabundo que as ninfeta se interessa Então desce e joga a bunda Vem com a xereca roçando nos criminosos Vem preparada porque o ritmo é louco Nós é bandido, é, nós é nervoso Mas machuca a xereca sem essa de bater fofo Vai, nós é bandido, pô Mas é nervoso Mas machuca a xereca sem essa de bater fofo Mas machuca a xereca sem essa de bater fofo Eu vou dar minha xereca Eu vou dar minha xereca Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo